Olá pessoal, agora novamente aqui no prato. Terminei de fritar aqui. Reserva aí, por favor. E agora pode por aqui, não tem nada não. O espaço está pequeno aí, mas quando aquecer você vai colocar aqui. Aqui é o creme de tomate, o molho de tomate com requeijão. Isso. Você temperou aqui com alguma coisa? Não, o nosso molho base que a gente já vem apresentando em outros programas. É o mesmo, aquele de tomate. Vocês podem fazer o molho de vocês ou comprar uma lata de tomate pelado. Que vende italiano aí nos mercados. O maná lá vai ter esse tomate também. Falar em maná, eu vou falar outra coisa aqui. O pessoal está trocando, pensando que o maná é um restaurante, o maná é um frigorífico. na Avenida Ilhéus. Aqui a intenção é incorporar mais os ingredientes para aquecer. Pronto. Agora? Você pode colocar aqui no seu pratinho. Ok. Uma colher? Não, pode ser mesmo. Pode ser? É. Você utiliza o outro lado com isso. Aí. Muito bem. Muito bem. Pronto. Ótimo. Aqui é gostoso demais. Isso. Aqui você bota aqui. Você termina de montar agora. Isso. Aqui ó. Um torpedozinho. Dois torpedozinhos de salmão. Isso aqui ó. Muito bem. Delícia. Por favor. Aqui já utilizamos. Isso aqui é muito delicioso. Agora vamos para o próximo pássaro. Ok. Show. Vou guardar aqui a salmão. Isso pode não. Vou guardar aqui a salmão. Vou começando aqui pela alcaparra. Vou usar mais ou menos uma colher. Aqui ó. Aqui ó. Aqui eu vou deixar para a salada. Ok. Você vai macerar a salmão. Ok. Alcaparra? Também você pode colocar esse filé aqui ó. E temperar com sal e pimenta do aninho. Uhum. Vai ser alcaparra aqui ó. Aqui ó. Salsa. Tá. Macerei aqui. Continuando. Continuando né? Isso. Salsa agora pessoal. Pimenta de cheiro. Pimenta de cheiro. Alho. Mais ou menos um dente. E vai extraindo o sabor de cala. O tempero. Isso. Minha intenção é formar um cremezinho. Com azeite agora. Isso. A gosto né? Fica melhor você pode ir com a colher. A sereia aqui. Corre. Aí você vai temperar agora. Primeiro. Só um minutinho. Aqui você vai passar sal. E pimenta. Do rei. Vou pulverizar. É a chuvinha de sal. Mas não é muito sal não. Pô. Porque alcaparra tem sal. Então você pode diminuir. Agora pimentinha. Pronto. Pronto. Agora vamos para. Você passa toda aquela pastinha que você pôr. Essa pastinha que a gente macerou. A caparra. Alho. Salsa. Pimenta de cheiro. Azeite. Ah. Nosso telefone tocando. Isso aí. Deixe o recado. Vai ver para encomendar um prato. Você sabe. A gente é aqui da cancha do gaúcho. Pronto. Pronto. Agora a gente vai levar ao forno. Isso aqui demora mais ou menos uns 20 minutos. Pronto. Você vai levar ao forno. Pronto. 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 E aí pessoal. Vamos fazer. Preparar a sal. Preparar a sal. Vocês viram aqui que com um quilo e meio de salmão. Nós já fizemos aqui um creme de tomate. Um salmão que a gente selou ali no azeite. Preparou com pimenta do reino e sal. E voltaremos. Nossos comerciais.